José Ramiro Sobrinho, conhecido como Pena Branca, nasceu em Garapava, São Paulo, no dia 4 de setembro de 1939. E Ranufo Ramiro da Silva, conhecido como Chavantinho, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 26 de dezembro de 1942. José e Ranufo tiveram uma infância marcante na região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De calça curta e suspensão e com a baladeira no pescoço, os dois se divertiram nas mais diversas brincadeiras no interior. Nos mutirões musicais e nas festas de fazenda, eles se divertiam muito. Na família de José e Ranufo, muitos gostavam de música e sabiam cantar, dançar ou tocar algum instrumento. O pai deles tocava cavaquinho, os tios tocavam violão e sanfona de oito baixos. No meio da família, quando tinha alguma oportunidade, a mãe que gostava de cantar colocava os filhos José e Ranufo para soltarem a voz. Quando os dois cantavam, todos observavam com atenção e davam algumas dicas para eles melhorarem a performance como cantores. Uma das músicas que os irmãos gostavam de cantar era Boiadeiro do Norte. O Boiadeiro do Norte Quando anda pela estrada No início, eles apenas cantavam. A parte instrumental ficava por conta de familiares, mas não demorou muito para José e Ranufo aprenderem os primeiros acordes. A vida não foi fácil para aquela família humilde. Para ajudar em casa, os irmãos trabalharam na roça como ajudante de pedreiro, entre outros trabalhos braçais. Teve um momento que eles ficaram um pouco afastados devido a essa correria do dia a dia. Os irmãos foram crescendo, tiveram outras experiências e sonhos, mas o destino se encarregou de aproximar ainda mais José e Ranufo, que sem sombra de dúvidas nasceram para cantar juntos. No rádio, a primeira apresentação da dupla foi uma rádio em Uberlândia, em um programa apresentado por Coronel Hipopota. Lá eles foram bem recebidos e ganharam até um nome, Peroba e Jatobá. A música que os irmãos cantaram nesse dia foi Casinha de Aço. A dupla mudou de nome algumas vezes, fizeram algumas parcerias, participaram de trio, orquestra, grupo de músicos e trabalharam em emissora de rádio. Com o passar do tempo, os irmãos foram adquirindo mais experiência e desenvolvendo ainda mais o talento musical. Com o nome de Pena Branca e Chavantinho, a dupla foi ficando ainda mais conhecida. Um momento importante na carreira deles aconteceu no final dos anos 60 e início dos anos 70 em São Paulo. Lá os irmãos tiveram novas oportunidades, chegaram a frequentar locais frequentados por importantes nomes da música sertaneja. Se destacaram em várias apresentações, inclusive no primeiro festival da Grande São Paulo e tiveram a oportunidade de gravar um disco. Nos anos 80, muitas portas se abriram para Pena Branca e Chavantinho. No programa Som Brasil, apresentado por Rolando Boldrin, a dupla fez muito sucesso. Rolando se tornou um grande parceiro da dupla. Dentro do projeto Som Brasil, eles realizaram um trabalho importante e ficaram conhecidos em todo o país. Pena Branca e Chavantinho gravaram vários discos, inclusive com grandes nomes da nossa música. A dupla ganhou vários dos principais prêmios da música do país. Eles foram destaque muitas vezes na categoria de melhor dupla sertaneja. Pena Branca e Chavantinho, um dos principais representantes da música sertaneja de raiz, jamais serão esquecidos. Eles deixaram um legado incrível na música brasileira. O campo vive aceso, verde dentro da gente, diuturnamente. Tem hora que a gente dá uma tristeza muito grande por ver devastação, tudo se acabando, de onde corta, devasta, não replanta. E nosso trabalho musical é mais ou menos por aí, a gente faz alerta, né? Grita com as pessoas, dá o solavanco, acorda, acorda, estão acabando com a vida. Gostaria que tudo voltasse, né? Aquelas coisas sejelas do campo, aquela vida comum das pessoas de levantar, olhar o vizinho, cumprimentar. Hoje a gente, às vezes, que mora num apartamento, aí passa um, dois, três, cinco anos, mal e mal e a gente cumprimenta o vizinho. Lá tinha aquele negócio aí, tirava o chapéu. Tarde, dia, macuacu, mad, né? Todo mundo sabia de tudo. Aquela vida comum era tão simpática, né? Oh, mas que coisa. Devolhar o trigo E fecundar o chão Aquele rancho que me persegue A dupla encerrou a carreira com a morte de Chavantinho no dia 8 de outubro de 1999. Chavantinho faleceu aos 56 anos devido à insuficiência respiratória e falência múltipla de órgãos. Com o fim da dupla, Pena Branca ainda continuou por vários anos e se apresentando e gravando. O grande artista chegou a ganhar um Grammy Latino de melhor álbum sertanejo no ano de 2001. Infelizmente, no dia 8 de fevereiro de 2010. Pena Branca sofreu infarto e faleceu aos 70 anos. Pena Branca sofreu infarto e faleceu aos 70 anos.